Ah, vai fazendo uma graninha, gordão Ah, vai ajudando você, porque depois na hora que você for vender, você tem uma grana Ah, gordão, vai farmando Não, mas vai farmando, tipo, de 3 em 3 ali, ó Na hora que você for vender o seu, já tá de boa Aí você fala, putz, preciso de grana pra comprar os negócios das armas aqui Aí já vai ter Aí depois eu tenho que ver meu bunker, como que tá Hã? Eu peguei o narcótico Ah, hoje é, depois tem que falar aqui, onde que tá o bangzinho pra eu destruir Eu não sei se eu já destruí da ponte O gordão não tem arma? Você não conseguiu pôr arma na opressora? Hã? Nossa, tá pegando fogo tudo aqui Ah, eu vou queimar, queimei Ok Outro Tod Tesco Tod hours Tod, no Todas 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 Amém. 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 Está escondido na fumaça. Amém. 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 Tchim. Aperto que-lhe colocaram missile não guiada. Ih. Especial da Disney. Apesar que de repente acontece um acidente Beleza Deixa eu pedir minha opressora Ele não deixa Beleza Ele não deixa eu pedir a opressora Ele ligou o caminhão não Se você apertar a unha vai se estar vindo Você tem uma chama? O que? Você tem que apertar a unha sub-study Não 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 Amém. 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 Eu não consegui pedir a... A opressora. Eu pusei certinho em cima do... Do coi do barco ali, né? Ou da... Da balsa, guardão. Do nada, minha opressora sumiu. Segura.